E continuando o assunto sobre modos gregos, hoje é a vez do modo lócrio. Eu vou te ensinar a encontrá-lo aqui no braço da guitarra e também mostrar a aplicação. Terabyte, assistência técnica em notebooks e computadores. E aí, tudo bem? Meu nome é Elésio Guilherme e você está no canal Guitar Free. E aqui é o canal que você toca guitarra. Bom, e se você não é inscrito, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e seu comentário. Isso é muito importante para o canal e eu vou ficar muito contente se você fizer isso, tá bom? Aqui o conteúdo é sobre guitarra, sobre o universo da guitarra. E toda quinta-feira eu venho postando vídeo novo aqui. Bom, hoje o assunto é o modo lócrio, que é o sétimo modo da escala. A gente já falou aqui do modo jônio, modo dórico, modo frígio, modo lídio, modo mixolídio. A gente vai falar agora sobre o modo lócrio e ainda tem o modo eólio, que vai ficar aí para um outro vídeo. E para a gente encontrar o modo lócrio é muito simples, né? Como a gente vem fazendo nos vídeos anteriores, a gente pega as notas naturais, distribui em duas oitavas e começa então da nota si até a outra nota si. Então os intervalos gerados entre essas notas vão ser então os intervalos do modo lócrio, tá bom? Ele é um modo que a gente aplica em cima do acorde meio diminuto. Que é um modo interessante e também importante, né? Então como a gente tem feito anteriormente, se eu tiver que achar esse modo lócrio em uma outra tonalidade por exemplo, que seja aí um Fá sustenido meio diminuto. Eu tenho esse acorde aqui, Fá sustenido meio diminuto. Aqui eu vou tocar o modo lócrio, né? Então eu vou tocar aqui a escala maior, meio tom acima. Tá que vai dar esse som aqui, tá bom? Bom, então voltando a dó maior, eu preparei uma base ali em si lócrio, em si meio diminuto. E eu vou tocar então a escala de dó maior em cima do acorde si meio diminuto. E aí você vai poder conferir a sonoridade do modo, tá bom? Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, quero te dar um toque. Se você está com dificuldade de tirar algum solo ou quer fazer uma reharmonização ou harmonização de alguma música, é só você entrar em contato através desse número de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na tela e a gente se fala, tá bom? Eu faço a transcrição do solo pra você e também a reharmonização ou harmonização de qualquer música. Bom, então é isso. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Na sequência eu vou deixar mais dois vídeos pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho. e a gente se vê então como sempre no próximo vídeo, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí